Em outubro de 1938, 31 de outubro para ser exato, Orson Welles estava apresentando aquela novela de rádio muito famosa, A Guerra dos Mundos. Ao Welles narrar aquela novela, escrita originalmente por H.G. Welles, mas sendo agora apresentada por Orson Welles, ele descreveu um fantástico ataque sobre os Estados Unidos da América. Era uma ficção, você percebe, naquela noite de outubro. Era uma descrição dos marcianos vindos do espaço e invadindo a Terra. Na verdade, Orson Welles usou todos os efeitos sonoros como se fosse real. Ele descreveu monstros de metal mais altos que arranha-céus, soltando fogo e demolindo tanques, destruindo soldados. Ele disse que na Filadélfia, 3 mil soldados haviam sido mortos. Em Los Angeles, outros 5 mil haviam sido mortos. Ele descreveu vitórias alienígenas, descreveu aquelas criaturas como assassinas. Ele descreveu um pandemônio se espalhando por toda a América, tudo com efeitos sonoros como se fosse verdade. Agora, 4 vezes durante aquele programa naquela noite, o apresentador assinalou que isto era simplesmente uma representação dramática. Uma versão atualizada da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mas as pessoas perderam os anúncios. Elas realmente pensaram que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por seres alienígenas do espaço. Eles realmente pensaram que esta seria a última noite na Terra. Algumas pessoas colocaram suas máscaras de gás e correram para as ruas. Outras, como este homem no Harlem, olhou para fora da janela, para o céu, gritando, aterrorizado, petrificado, procurando aqueles seres marcianos, aqueles seres metálicos que estavam descendo. Alguns indivíduos colocaram toalhas no rosto e correram para a rua porque acreditavam que um gás marciano venenoso havia sido espalhado. Uma senhora, por exemplo, vendo outros em seu apartamento, fugindo pela saída de incêndio, chamou uma amiga e disse Você já os viu? Estes seres assassinos? Estas criaturas horrorosas? E continuou? Eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar sendo levada por estes seres e ser destruída por eles. Eu prefiro muito mais cometer suicídio. E morreram por uma medicação a ser destruída e ter meu corpo pulverizado por estas criaturas marcianas. Na verdade, vários suicídios foram relatados naquela noite de outubro. No dia seguinte, o jornal Daily de Nova York tinha a seguinte manchete Guerra simulada do rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Não foram apenas as pessoas simples, ingênuas que foram enganadas naquela noite de outubro. Cientistas graduados, homens de mentes apertas que tinham a capacidade de pensar sobre vidas em outros planetas. Eles também foram enganados. O povo em geral, um grupo representativo dos americanos, realmente acreditou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos. E uma grande catástrofe se aproximava. Na verdade, médiums, filósofos da nova era, por vários séculos, têm profetizado uma grande catástrofe vinda do espaço. Na verdade, se você olhar hoje os ensinamentos dos médiums, dos astrólogos, dos adivinhos da nova era, embora eles variem às vezes no que dizem, existe um pensamento em comum, partindo desta bola de cristal. Existe um pensamento ocorrendo entre muitos destes filósofos mediúnicos de hoje. E este pensamento é de que existe uma grande catástrofe se aproximando. O pensamento em comum é de que existem extraterrestres querendo invadir a Terra. Na verdade, alguns dos médiums estão dizendo que um grande buraco aparecerá no chão de uma câmara subterrânea, de uma pirâmide. E este grande buraco marca o ano 2000. Pegue, por exemplo, o astrólogo do século XVI, Nostradamus. Foi Nostradamus quem disse que dois terços deste mundo será destruído por uma praga antes do ano 2000. Edgar Cayce, alguns o chamam de profeta adormecido. Cayce disse isto, ele disse, as regiões polares irão derreter. E quando estas regiões polares derreterem, ocorrerão grandes inundações. As áreas tropicais ficarão mais frias. E ele continua antes do ano 2000, podemos experimentar grandes catástrofes. Eu me pergunto, entretanto, em quem devemos acreditar nestes médiums, falando sobre uma grande câmara, nas pirâmides. Em quem devemos acreditar? No astrólogo do século XV, Nostradamus, que está falando sobre dois terços da Terra sendo destruídos por uma praga. Em quem devemos acreditar? Devemos acreditar em Edgar Cayce, que fala sobre grandes inundações e catástrofes que acontecerão. Existe um fato muito interessante, se você investigar os médiums, astrólogos. Eles estão falando sobre catástrofes, mas existe todo um grupo de outras pessoas, ou os da nova era. Os da nova era não falam muito sobre catástrofe, não falam sobre destruição. Eles falam sobre o alinhamento das estrelas. Eles estão falando sobre a configuração astrológica das estrelas. E eles estão falando sobre uma nova era de aquários entrando no ano 2000. Uma era de paz e uma era de amor. O livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 14, diz... Espíritos de que, irmãos? Espíritos de que? Demônios. Que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Apocalipse 16, verso 14. Antes da volta de Jesus, antes da volta de nosso Senhor, surgirão espíritos de demônios, que enganarão os líderes políticos e os reis da terra. Apocalipse 12, verso 12, diz... Eu me pergunto, eu me pergunto se toda esta conversa sobre invasão de outros mundos, eu me pergunto se está acontecendo um condicionamento da mente, eu me pergunto se Hollywood é parte deste condicionamento, guerra nas estrelas, E.T., seres extraterrestres, Star Trek. Você já percebeu o grande número de filmes de Hollywood que se baseiam em temas espaciais e invasões de outros mundos? Eu me pergunto se médiuns e os adeptos da nova era se uniram, eu me pergunto invasões de outros mundos, uma era de aquários, será que Satanás está se preparando para aparecer como um anjo da luz? Será que Satanás está se preparando para enganar multidões? Porque o prêmio mais importante é a terra, e Satanás quer a terra? Será? Será possível que antes do tempo do fim, o falso Cristo, o Satanás, se disfarce como o verdadeiro Cristo? E será que Satanás tentará apresentar uma falsificação da segunda vinda? Na verdade, em Mateus 24, verso 5, a Bíblia diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, e o que dirão? Eu sou o Cristo. Jesus disse que nos últimos dias, muitos diriam, eu sou o Cristo. Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Será que é possível que alguns cristãos tenham aceito falsos ensinamentos a respeito da segunda vinda de Cristo? E eles também estão se preparando, sem saber inconscientemente, para uma decepção? A Bíblia diz, em Mateus 24, verso 26, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Você se lembra do que a Bíblia diz, falsos cristos, falsos profetas? Muitos dizem, eu sou o Cristo.